Bem-vindos a mais um vídeo. Se você é dessas pessoas que está sempre buscando uma forma de ganhar renda extra, você está no vídeo certo. E o vídeo de hoje você vai aprender a como ganhar dinheiro com kawaii. Mas antes de começar esse vídeo, como de costume, aproveita e já se inscreve no canal. Pra começar, meus amigos, você vai baixar o kawaii. Na descrição deste vídeo, você pode pegar o link, é seguro, pra baixar. Então, quando você clicar no link, que é este aqui, que eu estou colocando aqui na tela, ele vai pra essa página. Chegando nesta página, vai aparecer minha foto, meu nome e a numeração. Você vai aqui embaixo. Baixe o kawaii e ganhe dinheiro. Baixado o kawaii, você vai nessa opção, que é abrir. Quando você baixar o kawaii, ele vai ter essas três opções. Eu entrei pelo Facebook. Depois que você entrar pelo Facebook, você vai ter essas opções. Encontrar através de contatos, encontrar através do Facebook. Se você não quiser, você pode ir ali em cima, próximo. Vai ter outras opções pra você seguir, você pode pular. E o seguinte, agora que começa a história pra gente ganhar dinheiro. Inicialmente, você, por logar, já ganha 80 centavos. Então, você confirma. Em seguida, você já ganha uma recompensa de R$1. Agora, a gente quer ganhar mais. Vamos prosseguir. Ele vai aparecer a sua tela. Ele vai carregar o presentinho, que é a sua recompensa. Em seguida, ele vai vir pra esta tela. Esta tela é a recompensa diária. Ou seja, todos os dias você vai ganhar uma recompensa. Então, como hoje é o primeiro dia, eu vou receber esse R$400. Pronto, eu já fiz o check-in diário. Agora, vamos pro próximo passo. Vocês podem ver que o nosso saldo inicial já é de R$1,80. Agora, como é que a gente vai convidar e como é que ganha até R$12 por cada convite? O primeiro campo, você vai ver convidar amigos para ganhar até R$12. Então, como é que é feito isso? Você vai copiar o seu código. Nesse botãozinho, copiado o código, você pode ver que tem as redes sociais aqui embaixo. O Facebook, o Messenger, vai ter o WhatsApp e outros aplicativos para você estar mandando o convite para os seus amigos. Quando você envia o convite para o seu amigo, você ganha R$3. Amigo vincula o código de convite. Se ele continuar jogando, três dias consecutivos por três minutos, você ganha R$1. Por seis dias consecutivos que o seu amigo assistir, ao menos três minutinhos por dia, você ganha mais R$3. E por dez dias consecutivos, se o seu amigo assistir três minutinhos diários, você ganha R$5. Então, esta é a primeira forma de você ganhar até R$12. Quanto mais pessoas você convidar e eles continuarem jogando, mais você vai ganhar. Quando você envia o código, dentro de 72 horas, o seu amigo tem que fazer a atividade lá, pelo menos três minutinhos. E ele vai ganhar R$1 imediatamente também. Então, se for o seu amigo mais chegado, avisa ele que ele tem que ver pelo menos três minutinhos, dentro de dez dias. Que assim você vai ganhar os seus R$12 e ele também vai ganhar. Até o momento, eu te mostrei duas formas de você ganhar dinheiro. Que foi a recompensa diária, todo dia você jogando e convidando os amigos. Agora vem, que é assistindo vídeos. Como você vai ganhar. Então, nesta opção aqui, assista vídeos e ganhe Kawaii Golds. Quanto mais você assistir os vídeos, mais você vai ganhar moedas. Então, como é que funciona? Vou mostrar aqui pra vocês. Vocês clicam aqui em ir. Quando vocês chegarem aqui no vídeo, vocês vão ver que tem essa moedinha aqui no canto. Essa moedinha aqui no canto, ela vai contabilizar. Quando ela fechar, você vai ganhar os seus pontinhos. Mas, pra isso, se você ver que ela está parada, você continua aqui nos vídeos. Até ela completar lá em cima. Acabou de completar, eu ganhei 118 pontos. Assim vai. A cada vídeo que você assistir, você vê que ele vai girando aqui em cima. Você ganha pontinhos. Agora, pra que servem esses pontinhos? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês vão clicar nessa moedinha. E ele vai pra cá. Kawaii Golds. Clicando na moedinha, você pode observar que aqui aumentou a sua pontuação. Então, você vai clicar aqui. E aqui você vai ver o balanço de quanto você ganhou. Inicialmente, a gente começa com 1,80. Aqui embaixo, fica a contabilidade dos pontos que você obteve assistindo o vídeo, fazendo seu prêmio diário. Quando você atinge 10 mil por dia ou por semana, não sei o tempo que você vai ter pra estar assistindo e estar convidando. A cada 10 mil, você ganha 1 real. E você pode tanto recarregar o celular com desconto, como pode também sacar. E o seguinte, como transformar esses pontos em dinheiro? Você vai clicar aqui em resgatar. Você vai vir pra essa página. Você vai apertar nesse botãozinho aqui. E vai trazer até aqui no máximo. Como a pontuação ainda é baixa, tem 818 pontos, ele vai me dar 0,08. Nesse botãozinho de resgate, você vai receber esse valor. 1,88. Você vai confirmar. E pronto. Ele vai voltar pra tela inicial. Após o resgate, você pode ver que aqui o saldo aumentou. Foi pra 1,88. E a sua pontuação diminuiu. Agora, por dia, o resgate é apenas uma vez. Então, tenha muita atenção quanto a isso também. Música É essas tarefas que a gente tem que fazer por dia. Se você não quiser convidar os seus amigos, ah, não tem um amigo, não quero convidar ninguém, você pode só assistir vídeo. E dessa forma, você ganha um dinheirinho extra. Tá vendo? Já tá pontuando aqui, ó. Quando ele fechar o ciclo, que eu falei pra vocês, a gente já ganha a pontuação. E essa pontuação você transforma em moedas, em real. E se você chegou até aqui, se gostou desse vídeo, aproveita e já se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Já baixa o aplicativo, já deixei na descrição desse vídeo, pra você baixar de forma segura. E coloca lá o meu código, tá bom? Porque assim você me dá uma força e também eu te ajudo. Espero que tenha gostado. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho